Tu tá me empurrando que a dor é de Deus, Pai. Tu tá me empurrando que a dor é de Deus, Pai. Tu tá me empurrando que a dor é de Deus, Pai. Tu é a dor é de Deus, Pai. Tu é um homem tão louco e tá linda, né? Tu é isso que é linda de vovó. Eita, eita, pessoal. Que isso, pessoal? Onde é que você vai, Pai, João? Onde é que você vai, Pai, João? Onde é que você vai? Onde é que você tá cozindo, hein? Onde é que você ia aí? Onde é que você que faz? Não foge daqui, não. Não foge, não. Não foge, não. Hein? O que é isso? Solta, 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 solta. Solta. Bebe Shark. Bebe, 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 bebe. Bebezinha, bebezinha, bebezinha. Bebe linda. Tão fofinha. Bebou. Não é né? O bebê b Nelson aqui, olha. É, babou pro voitão! Bebo pro episódio. Um, ah! Não é? Tudo bem. Justiça que está mar rip. Um, ah! Hum, hum. Hum, hum. BCoomi.